Moradores do bairro Jardim Gramado, aqui na capital, cobram do poder público municipal a pavimentação asfáltica das ruas. Os detalhes nós temos com Patrícia Helena Dorileu. Diz aí, Patrícia. Patrícia Helena Dorileu Consta na prefeitura que a rua é asfaltada. Em dois meses que estamos aqui, eu já tive um gasto com relação à medicação, consultas médicas, numa média de 400 reais. Por quê? Porque eu sou asmática e tenho rinite alérgica, sinusite, e a minha filha também apresentou um quadro de sinusite, por conta dessa questão, da rua que se diz pavimentada ou não, e na verdade não é pavimentada. A gente paga imposto. Nosso IPTU chega anualmente. Então, se nós somos cidadãos, cumprimos com a nossa parte, então acho que o mínimo que deve ser feito é esse reparo. Para onde é revertido esse valor? Lucimara, além da questão da saúde, há um problema de acesso também aqui para quem mora nessa rua? Sim, sim, sim. As pessoas sentem uma certa dificuldade de localizar, porque nós não temos um ponto de referência maior e também o fato do deslocamento, justamente por conta da falta de asfalto. Edivaldo, outra denúncia da moradora Lucimara é que árvores aqui da região, da rua onde ela mora, inclusive uma em frente à casa dela, que a gente pode ver aí pelas imagens, precisam sofrer uma poda que não acontece há meses. Ela pede para o corpo de bombeiros e não consegue. O corpo de bombeiros não vem fazer essa poda e ela não é a única. O que acontece, Lucimara? Então, eu estou com três ocorrências no meu celular, são os três protocolos que eu recebi a respeito dessa solicitação da poda, das árvores, inclusive uma árvore que está dentro da residência mesmo, que ela apresenta risco, corre o risco de cair por cima da casa. E eu já fiz essas solicitações junto ao corpo de bombeiros e até agora nada foi feito. Não mandaram ninguém aqui da equipe para fazer uma vistoria, para saber ao certo se de fato a árvore apresenta risco. Segundo um outro morador também aqui vizinho, já fez dez ligações para o corpo de bombeiros, nada foi feito. Para você, qual foi a resposta do corpo de bombeiros nessas três ocorrências? Nós vamos encaminhar o pedido da senhora e a senhora ficar aguardando o nosso contato. Com imagens de Valdeir Moraes e apoio técnico de Juarez Emílio, Patrícia Helena Dorileu para o MT Record. Obrigado, Patrícia. Um abraço à moradora do Jardim Gramado, abração da dona Lucimar, a gente abraça a todos aí dessa região. A Prefeitura de Cuiabá informou por meio de nota que não há previsão para pavimentação na Rua das Mangabeiras, no bairro Jardim Gramado. Porém, a Secretaria de Obras vai incluir a rua no cronograma de pavimentação. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou ainda que, sobre a poda de árvores, a Secretaria de Serviços Urbanos tem responsabilidade apenas em locais públicos. Em propriedades privadas, a responsabilidade é do proprietário do imóvel. Informou ainda que a Rua das Mangabeiras será colocada no cronograma para a realização dos serviços, que podem também ser solicitados por qualquer cidadão pelo telefone 0800-647-6644. Vou repetir aí, 0800-647-6644.